Música Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2015 e esta é mais uma edição do TV Notícias que começa agora aqui pela TV Universitária. Uma boa notícia para quem precisa de medicamentos fabricados em outros países que não tem similares feitos no Brasil, não é mais necessário pagar o imposto de importação. E agora a encomenda pode ser entregue em casa e não retirada nos correios. As mudanças beneficiaram também pacientes que usam o canabidiol, medicamento derivado da maconha. Não há medida no amor de Mariana com Alice. A menina, que tem um tipo raro de epilepsia, precisa de doses diárias de canabidiol. O medicamento à base de maconha diminui os espasmos e traz uma série de avanços cognitivos à criança. Uma melhora na mastigação, uma melhora na interação, no humor. Minha filha não sorria, não chorava, manifestava muito pouco as emoções. E agora ela está bem, assim, interagindo muito bem com a gente, chorando, rindo e mostrando o que ela quer com mais facilidade. O CBD ajudou muito nesse sentido. Mariana importa o remédio da filha pela internet. A portaria da Receita Federal diminui os custos e a burocracia para o casal, que pagava R$ 2 mil para trazer uma seringa com o medicamento, que dura 40 dias. Com a decisão, eles poderão receber a encomenda em casa, sem pagar taxas e serviços, para retirá-la na alfândega, em um aeroporto de São Paulo. O medicamento era despachado dos Estados Unidos, a gente tinha que retirar no aeroporto de virar copos. Ou a gente ir pessoalmente, ou um despachante fazer o desembaraço. Então, além de pagar a taxa, os impostos para o governo, tinha que se pagar um despachante para mandar para nós. Agora, com essa portaria, vai chegar diretamente a nós e esse custo dos impostos também não vai existir mais. Hoje, 680 pacientes utilizam, com autorização da Anvisa, remédios à base de maconha. Para as famílias, avanços como este são paliativos diante da necessidade de se construir uma política nacional que garanta o acesso, sem tantas restrições, a um medicamento com provas científicas de seus benefícios. Segundo este médico, pai de um paciente com epilepsia que faz uso do canabidiol, é preciso avançar para a produção do óleo medicinal no Brasil. A associação pretende entrar junto à Anvisa, junto à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, para a gente fazer um planejamento de um cultivo no Brasil destinado a pessoas identificadas. E aí sim o acesso vai ser ampliado e o encontro entre o doente e a necessidade de tratamento vai ser muito mais facilitada. Leandro lembra que o Estado vai gastar menos se facilitar o tratamento dos pacientes. Se a gente usar o canabidiol de uma maneira precoce, a gente vai diminuir sequelas, vai diminuir internações e no final das contas isso vai sair muito mais barato para o Estado e para os planos de saúde de uma maneira geral. E com apenas 23 anos de idade, um aluno do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia escreveu a obra de romance Conte-me Seus Segredos, um trabalho que ficou pronto em seis meses e está recheado de mistérios. É assim, no meio de tantos livros, que Gabriel fica à vontade. Estudante do sexto período de Ciências Contábeis da UFU, mostra que leva jeito com a escrita. Em apenas seis meses, produziu a obra Conte-me Seus Segredos. Primeiramente eu li muitos livros, aí no meu tempo vago eu acabei escrevendo um, foi uma coisa até estranha mesmo para mim. Apesar de ler muitos livros, eu não tinha uma ideia principal, aí eu acabei desenvolvendo um e escrevi esse livro. O livro ainda está na versão digital e conta a história de um romance recheado de drama e suspense. Ele fala basicamente de duas pessoas que moram em outras cidades, que acabaram se conhecendo na viagem da Valentina, que é a personagem principal. Ela acabou conhecendo o Michael, que é o dono do hotel onde ela hospedou, e ela viu que tinha algumas coisas com ele, algumas coisas estranhas, que a cidade também tinha alguns mistérios, e acabou que os dois ficaram meio, tipo assim, os dois gostaram um do outro, mas só que um tinha segredo e o outro também tinha muito segredo. Acabaram que quando eles ficaram juntos, eles ficaram, tipo assim, como que eu faço para entrar, como que eu faço para conhecer essa pessoa mais um pouco. Aí nesse meio tempo ela foi descobrindo algumas coisas da cidade, e acabou que um mistério começa aí. Gabriel é apaixonado por leitura. Por semana ele chega a ler dois livros, e até hoje já leu cerca de 250 obras. E foi por causa do hobby pela leitura que descobriu o talento para escrever, e a inspiração do jovem de apenas 23 anos vem de alguns escritores. Então os autores que eu peguei de base mesmo foi o Nicholas Sparks, o Harlan Coben, deixa eu ver, a Camila Moreira, tem também a Agatha Christie, o Sidney Sheldon, mas de todos, o que eu me espelhei mais foi o Nicholas Sparks, que é uma obra basicamente de romance. A próxima meta de Gabriel é publicar o livro com a ajuda de uma editora. Até lá, a obra de romance está disponível na internet. Pode ter acesso a esse livro em duas formas, no caso. Tem o Watchpad, que o pessoal posta livros lá de graça. E também tem a Amazon, que é onde o livro é pago. Lá está R$ 5,99 no site da Amazon, e no Watchpad ele está de graça. Só que no Watchpad eu não posso deixar muito tempo, porque tem uma lei lá, a Amazon, que você não pode deixar por muito tempo esse livro, se tiver a venda lá. Então eu não posso deixar muito tempo, tem que deixar mais ou menos um mês, dois meses. Parabéns, Gabriel, pelo trabalho. E já estão abertas as inscrições para o Garantia Safra 2015 e 2016 em Minas Gerais. Os agricultores familiares interessados em aderir ao programa devem procurar o escritório local da Emater. Ao todo, 70 mil produtores de Minas têm o direito ao benefício. Este é o número de cotas destinadas ao Estado pelo governo federal para o período. As inscrições estão abertas até o dia 21 de setembro. Hora da previsão do tempo. Neste sábado, no sudeste brasileiro, especialmente aqui em Minas, o tempo deve continuar estável, parcialmente nublado e com pouca possibilidade de chuva. Aqui em Uberlândia, a previsão é de sol entre poucas nuvens. A mínima é de 13 e a máxima é de 28 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades mineiras. Em Tuiutaba, o sábado é de sol na maior parte do tempo. A probabilidade de chuva é pequena, em torno de 5%, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Carmo do Paranaíba, a previsão também é de tempo parcialmente nublado, com temperaturas variando entre a mínima de 12 e a máxima de 24 graus. Em água comprida, a mínima é de 14, mas a máxima sobe um pouco, 30 graus. Dia de sol com poucas nuvens e pequena probabilidade de chuva. Em Cascalho Rico, a previsão não muda muito. Sábado de tempo ensolarado e ameno. Os termômetros devem atingir temperaturas entre 13 e 24 graus. E a Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis apresentaram na reunião do Conselho Diretor o Programa Institucional da Graduação Assistida, o PROSIGA. Trata-se de um conjunto de subprogramas e ações para combater a retenção e evasão de estudantes da UFU. A retenção é o prolongamento da permanência do estudante na instituição por um tempo maior que o previsto para a conclusão do curso, muitas vezes ocasionada por sucessivas reprovações. A evasão é quando o aluno deixa a universidade sem ter concluído o curso devido a reprovações, mau comportamento, relacionamento com professores, falta de hábitos de estudo, entre outros fatores. Para enfrentar esses problemas, a ProGrade e a ProEx desenvolveram seis subprogramas que compõem o PROSIGA. Saiba mais informações no site comunica.ufo.br. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí! Apoio Apoio